Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la Nossa cama é um ponto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Ter tanta cor, ter tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar pra eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu na cidade de Neon Voei nos meus braços, me joguei Voei, voei, voei de prazer no céu de aninho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei No céu na cidade de Neon Voei nos meus braços, me joguei Voei, voei, voei de prazer no céu de aninho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar É, 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 é É, 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 é É, 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 é